Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Família FCI Tamo aqui hoje pra começar mais um vídeo, mais um vídeo top pra vocês Tamo aqui ó, com meus dois primos aqui, as duas motos lá atrás lá ó E hoje a gente vai tá aqui ó, meu primo recentemente como vocês viram no canal aí Ele adquiriu a 160 2021, porém a 160 dele tá original rapaziada Só tá com o escapamento aqui, vocês viram o vídeo aí no canal E a do meu primo tá toda modificada né mano Então a dele tá toda modificada, a gente vai tá mostrando pra vocês Hoje aqui, o que tanto foi feito de modificação na moto do meu primo E tirando algumas dúvidas também que você está deixando aí no nosso comentário A gente fez um vídeo aí recentemente, vai tá aparecendo aqui ó, se a gente achar o vídeo É, que a gente pegou e fez colocando as asas na moto E teve muita pergunta, muita dúvida e a gente vai tá esquecendo aqui hoje pra vocês As dúvidas que a gente conseguiu esclarecer aí, fechou? Então, antes de a gente partir pro vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal e partiu pro vídeo Rapaziada, as motos são iguais, essa daqui é uma fã 2020, só isso que muda né mano Muda o ano, porque a Honda não mudou nada de uma moto pra outra É verdade, essa daqui é 2021, mas é a mesma moto rapaziada, a mesma moto Entendeu? Então rapaziada, qual vai ser o vídeo de hoje? Essa daqui rapaziada, tá toda original mano Até retrovisor original, menos o escapamento, o escapamento tá modificado Mas é o mesmo escape daqui, entendeu? É o mesmo escape É preciso ter uma noção Rapaziada ó, aqui vocês já vão ver uma grande diferença Aqui vocês já vão ver uma grande diferença rapaziada, uma da outra Então de frente a frente, mas vocês já estão vendo uma grande diferença Essa daqui rapaziada, essa daqui rapaziada ó, já tá com as asas, certo? As asas da Titã, que foi colocado, a lateral e a frente Mas vamos lá mostrar em detalhe agora a moto pra vocês aí Então rapaziada ó, qual é a diferença mano? Mano, você que é o dono vai, já vai falando aí qual que é a diferença O que que você modificou? Aham, como foi esse negócio aqui? Primeira coisa que eu fiz, eu lancei as asas Certo Deu o vídeo aí no canal da asas Vai ter o meu site Lançar as asas, em conjunto já foi as asas lateral Porque eu achei que ia ficar feio Na verdade eu não sabia quando eu comprei Eu achei que não ia encaixar a lateral da fan com a asa da Titã Então eu comprei, só que a gente já mostrou aí no vídeo Que encaixa, que fica beleza, fica bonito também com a lateral da fan Só fica um buraquinho aqui ó, bem no comecinho Isso rapaziada Fica um cortinho ó, daqui aqui assim ó Que a da fan vem aqui e desce Só fica esse buraquinho bem pequenininho assim Foi feito o vídeo aí na moto minha, na minha antiga moto Eu fiz o vídeo da moto sua, eu vou deixar no card aí também E então eu já coloquei logo a asa e a lateral Depois já vim e coloquei a alça traseira Que essa alça aqui é a alça tipo scan Ó, scan Comprei no Mercado Livre Ela encaixa parafusa na furação da fan E fica, ela tipo imita o formato daquela da Titã Mas é mais bonita Eu acho mais bonita do que a da Titã original É, mais bonita Mas só parando rapaziada Modificação Asa Asa, lateral E no caso Que seria a alça Rapaziada Aqui tá A alça da Titã Da, da Titã É bem maior Ela tem o comprimento que desce para baixo Entendeu Ela vem até na reta Da bengala praticamente E a da fan A da fan ela é bem pequenininha Rapaziada É uma alcinha bem pequena E aqui Foi o comprimento que o Cristiano falou No caso O da fan Ela tem essa descidinha E o da titã não Da titã ela complementa reto E desce meio reto Entendeu Que no caso seria o dele aqui ó Como é o formato ali rapaziada Então A lateral não muda tanto No caso É só aquela partezinha mesmo E os comprimentos que tem A mais aqui embaixo Que é diferente O modelagem né O modelo Seria diferente da lateral A asa Da Fan Não é essa daqui Que é original São essas daqui Pra quem conhece As alcinhas Né Então No caso São essas daqui A da Titã Agora essa moto Tá sem os adesivos Mas quando Eu vou deixar uma foto aí De quando a gente montou ela Eu coloquei as faixas Da Titã 25 anos Que é aquelas faixas lateral Que tá na foto aí Até ficou o resto dela aqui ó Porque Eu comprei um adesivo Meio ruim aí Começou a descolar E eu tirei tudo Ficou só da lateral E depois Eu lancei a frente Lançou a frente A frente rapaziada Tem alguns detalhes Mas o painel É o mesmo Painel original da fan Painel original da fan A única coisa que você tem que trocar É a aranha e a frente Foi trocado Uma dica rapaziada Comprar a aranha original Honda Que eu paguei O mesmo preço Na paralela Do que a original É o mesmo preço E a original Vem o negocinho da Honda Aqui Fica mais bonitinho É verdade Então rapaziada ó A aranha A diferença aqui da aranha É porque tem Ela é mais detalhada Né mano É isso A aranha da Titã Ela é mais alta aqui Mais alta E ela não encaixa Na frente da Olha a diferença rapaziada A gente vai tentar Tirar um plint aqui E colocar as duas De frente Pra vocês verem Ó rapaziada Essa é da fan E aquele da Titã Agora mostrando O painel ligado Rapaziada O painel ligado É o mesmo Porque ó Da fan É o mesmo Esse daqui é o mesmo A fan Entendeu Só o que muda Que esse que tá na reserva E aquele lá tá com tanque cheio Então De resto é só isso rapaziada Aí os retrovisor Retrovisor Nem que ele colocou Retrovisor de F800 Isso aqui foi a primeira modificação Isso aqui eu modifiquei No dia que eu peguei a moto Foi E aí já era o retrovisor Que eu usava na outra moto Então ele tá até meio ralado Dos tombos que eu levei na roça E troquei as manoplas As manoplas As luvinhas Mas só pra parar rapaziada Muitas pessoas vão perguntar mano Mostrou a parte da aranha Mas e a parte da frente O que muda Rapaziada O que muda na parte da frente É que esse daqui Tem tipo um chifrinho Aqui em cima né mano Isso Vem mais pra cima E tem essas duas partes Que vem até aqui a pintura Agora a fan não A fan ela não tem Essa abezinha Que vem aqui ó Prata Dos dois lados Ela é uma frente mais simples E tem esse conjunto aqui Que parece que levou Uma paulada na cabeça É mais alta É verdade rapaziada Então tem mais essa parte Mas também não vou falar Que é feio Porque é bonito também Essa frente E a outra modificação As manetes cromadas Que eu ganhei Manete cromado Porque ele levou um tombo Rapaziada A gente vai montar Um vídeo pra vocês Daqui a pouco A gente vai fazer um vídeo Um vídeo Um vídeo A gente vai fazer um vídeo Explicando o motivo De ele ter montado A montadinha Tão rápido Nunca não Porque rapaziada Foi tão rápido Não é mano Eu fiquei com a moto Que um mês Não fiquei um mês Com a moto Não ficou um mês Foi tipo Acho que duas semanas Você modificou Foi no Terceiro rolê Você já Já tinha modificado É já deu ideia Terceiro rolê Já tava de titãzinha Pois é Então Rapaziada Essa aqui Pra aquela ali A outra coisa Que eu modifiquei Protetor de carenagem Foi rapaziada Protetor de carenagem É um acessório Então Foi isso aí As modificações Rapaziada E o escapamento Que são praticamente É o mesmo Rapaziada Esse daqui É um torbal Esse daqui Também é um torbal Polimente A única diferença É que o dele É operado Como a gente falou No vídeo Que fez do escapamento E aquele lá É original Então Esse daqui É a modificada E essa daqui É a original Deixa aí nos comentários Qual que você prefere Rapaziada Se é Né A única diferença É que a minha Anda mais Aí ó É na nada Vem, pô, pega Então Ai, ai, ai Ó, frente a frente Frente a frente Não Vamos na rodovia Não, frente a frente Agora Agora eu quero ver Quem que desafia Aqui pro racha Não, aqui não Vamos na rodovia Tá arregando Aqui tem Vamos na rodovia Vai Eu quero ver Uma mão fechada Aí nesse meio De racha Agora Apostado Apostado Racha Vai Tem que ser racha De uns 300 metros Vai arrumar uma rua Racha pequena Arruma um lugar então Fechado então Já era Tchau 160 A gente já põe um monte Vídeo falando aí Do Pinhão 16 Pinhão 16 O cara tá até louco É rapaziada Vai vir o rastrinho Que a gente falou Do 160 contra 160 Só que o dele é Pinhão 16 E o meu é 15 O meu é original Já tem um vídeo Já tem um vídeo que foi gravado A minha moto E a moto do Eu A antiga fã do Eu Que era Pinhão 15 16 Também vou deixar no card Do vídeo aqui É isso aí Agora Agora tem um outro Com a moto dele também Que a gente vai gravar É isso aí Rapaziada Já que tá nessa fase De desafio Rapaziada Eu Eu, Leu Carlos Desafio 160 Contra 125 Esse eu vou Esse eu vou Vai Vou Fechado Eu ponho até o Pinhão Original pra você 169, 125 Beleza Rapaziada Vamos dar um couro Nessa 160 Nem que seja na BR Seja onde for A gente vai dar um couro Nessa 125 Fechado Eu não todei Contra 125 Fechado Rapaziada Pera aí Vamos falar das regras Primeiro Você vai modificar o motor Ou vai ser original Motor eu não vou modificar nada Só vou modificar Algumas coisinhas lá Que vai sair no canal Motor Cilindrada Original Cilindrada Original 125 Cilindrada sendo original Original Tudo que você quiser fazer Pode fazer Só vou mexer em parte de filtro Rapaziada Parte de corrente Essas coisas Fechou Então Só que vai ter duas Eu vou desafiar eles Pra duas coisas BR E arrancada E arrancada Beleza Fechou Então partiu Rapaziada Mas esse vídeo já saiu Totalmente fora do controle Então Já vamos finalizar esse vídeo Rapaziada Então ficou assim 160 Mexida né No caso modificada E 160 original Então Se você tiver dúvida Rapaziada Teve muita dúvida Vamos lá Respondendo as dúvidas Agora As dúvidas A principal dúvida Que tem As cara perguntas Precisa trocar o tanque Não Não precisa trocar Rapaziada Eu acho Não tenho certeza Mas das dois mil A partir de dois mil e dezesseis Que começou a sair 160 Não precisa mais A 160 Todas serve Menos a 150 Lá que é 2015 Essa eu não tenho certeza Se serve ou não Não serve aqui ó Aqui na frente Vai parafusar Na 150 Vai parafusar Mas aqui atrás A 150 Eu parafuso aqui ó Aí eu vi um pessoal Eu nunca fiz E nunca vi de perto Mas eu vi na internet Eu vi no facebook Um pessoal que Parafusa naquele suporte Uma chapinha Joga para trás E ele prende por dentro É Já não sei disso Então aí a gente não tem Como a gente falar com certeza Porque eu só vi foto Pois é Então ficou assim A maior A maior então No caso Dúvida seria essa E também seria A do painel Né rapaziada A do painel Muitas pessoas perguntam Precisa da aranha? Precisa A aranha da titã E o painel também Da fan Dá certinho Na titã A partir de 2019 Por que tem que trocar a aranha Se o painel é igual? O painel é igual Encaixa Mas o formato da aranha Acompanha o formato da frente E a frente é diferente Tem que acompanhar Então tem que trocar a aranha Então Fechou rapaziada É esse daí Então As laterais a gente já falou As laterais no caso Rapaziada Seria já no caso Que dá para usar da fan Né rapaziada Só vai ficar um buraquinho Vou deixar no card aqui O vídeo da minha moto Vocês já vão ver lá também Como é que é Então Eu acho que é só isso aí Que tem para explicar Então já vou finalizar Esse vídeo com vocês Aqui né rapaziada E o racha está confirmado Aí como vocês viu Então Três rachas né Três rachas 160 vs 160 E 125 vs 160 Vamos levar um curro Vamos levar um curro Da 160 E quando vai ressuscitar a Tudez Quando vai ressuscitar a Tudez A Tudez Rapaziada Vamos fazer um vídeo da Tudez E soltar no canal Porque a Tudez Está sumida Muitas pessoas aí Acho que deve estar Perguntando Quer falar do projeto ou não? É... Vamos dar spoiler não Mas a Tudez Está vindo aí mais forte Só isso que a gente está falando Né mano? Logo logo Está aqui A Tudez Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito o seu like Tamo junto Valeu Nois E fui I give in to the lesser fight My body aches too